E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trazer um vídeo um pouco diferente da maioria dos vídeos que a gente traz aí pro canal VRL Tecnologia. Então o vídeo de hoje vai ser uma unboxing de um suporte veicular, né, pra celular. Então esse suporte aqui, pessoal, a gente fez umas pesquisas aí na internet e achou esse suporte aqui, pelas nossas pesquisas, um suporte bom e a gente vai estar testando junto com você no vídeo de hoje, vendo se ele realmente é um suporte firme, se ele aguenta bem no para-brisa do carro. Então vamos para o vídeo. Lembrando que na descrição do vídeo, pessoal, a gente vai estar deixando um link com o melhor preço da internet pra você estar adquirindo o seu suporte veicular. Você vai encontrar este modelo como outros modelos também. Então roda a vinheta! Então vamos ver aqui o que a gente encontra de informação na caixinha do suporte veicular. Então aqui como a gente pode ver que ele é um suporte universal para celular, ou seja, em qualquer modelo é possível a sua utilização, né. E aqui tem algumas características desse suporte. Que esse suporte, pra gente estar fixando aparelho, a gente vai abrir uma haste, né. Ou seja, a gente consegue estar colocando aí celulares com diversas polegadas tamanhos diferentes de tela, né. A gente consegue também deixar o aparelho na vertical ou na horizontal, tá. E a gente também consegue girar ele em 360 graus, o celular, né. Então aqui no lado a gente tem algumas outras características, que é com o material que ele é feito de ABS e um silicone, né. E aqui tem outras características, como um design robusto. E aqui tem a questão da polegadas, ó. Ele cabe em smartphones de 3,5 a 6 polegadas. Ele se expande até 90 milímetros de largura pra estar fixando o aparelho, né. Bom, então basicamente são essas aqui as informações mais interessantes. Ah, lembrando também que aqui na parte de trás, a gente pode ver que ele adere a diversas superfícies. Tanto no painel como no vidro, né. A gente pode, você pode estar adaptando aí conforme você acha melhor. Bom, então vamos parar de enrolar aqui, vamos abrir a caixinha. Pra gente ver esse suporte. Então aqui a gente já tem o suporte, aqui na caixinha não tem mais nada. Vou estar tirando a caixinha aqui. Bom, vamos estar abrindo aqui. Ah, lembrando pessoal que esse suporte, esse modelo aqui pelo menos, ele tem algumas variações de cores, tá. Esse aqui ele é preto com um detalhe aqui em borracha vermelho. Mas tem uns que a borracha é em cinza. E tem outros que o suporte ao invés de ser preto ele é branco com as borrachas azuis, tá. Ele tem algumas variações aí. Eu vou estar procurando na internet, eu vou estar colocando aqui as fotos que tem das cores, tá. Bom, então aqui embaixo a gente tem a parte de silicone. A gente pode ver que ele veio com adesivo aqui ó, pra proteger nessa parte de silicone que fixa, né. Porque essa parte aqui ó, ela tem uma leve camada de cola, digamos assim. Que eu acredito que isso aqui seja pra melhorar a fixação aí do suporte nas superfícies, né. Então aí a gente tem aqui, a gente vai colocar o celular aqui, né. Aí aqui a gente tem uma pecinha pra tá regulando, né. Aqui a gente vai grudar lá no vidro e aqui a gente vai regular. Aqui ele gira 360 graus. E aqui a gente fixa ele com pressão no parabrisa, né. Ou na superfície aí que você deseja. A gente vai tá fazendo uma gravação agora no... lá no carro, tá. Pra tá mostrando pra vocês, a gente vai dar uma volta na quadra. Pra vocês verem como que é a fixação, se o aparelho treme muito ou não. Aparentemente não, tá. Porque o suporte ele é bem firme, tá. Então, vem clicar comigo. Aqui então a gente já tá no carro, né pessoal. Tô colocando aqui o celular no suporte que já tá grudado aqui no vidro do carro. Aí que eu tava ajustando, acabei me atrapalhando um pouquinho pra colocar. Mas a gente já conseguiu observar que o suporte aí ele ficou bem firme o celular, tá. Realmente muito firme. Comparado aí uns outros suportes que eu já utilizei, né. Com a experiência que eu já tive aí com suportes veiculares. Aí agora a gente tá mostrando aí andando um pouco com o carro, né. A gente pode ver que praticamente no asfalto, como a gente tá andando ali, praticamente não trepida. E a gente também fez uns testes ali numas ruas com paralepipedui também. A gente conseguiu observar que realmente é bem firme esse suporte, tá. Conte para nós com muitos comentários aqui embaixo o que você achou desta unboxing e deste suporte veicular. Lembrando que na descrição do vídeo você vai encontrar o link pra tá adquirindo este modelo, como outros modelos também. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Clique no gostei, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.